E aí guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança desde o ano de 2012, foi o ano que eu saí do Exército Brasileiro. A gente tem esse canal aqui desde 2015, criando conteúdos todos os dias para os profissionais de segurança privada. Esse quadro aqui é o Honda Vlog, quando eu tô num deslocamento de um posto pra outro, a gente bate um papo sobre segurança privada no Brasil. E também, às vezes, alguns lugares do mundo, né, quando a gente traz aí convidados aí como Nogueira Júnior, Cláudio Berarena, que são de Portugal e Estados Unidos, na ordem que eu falei. E mais um dia hoje, vamos falar sobre o tema, você sabe, você quer ouvir a verdade sobre a segurança privada? Você tem certeza que você já ouviu, que você tá preparado pra essa conversa? Então fica aí depois da vinheta, não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, mandar pra todo mundo que você conhece da segurança privada, que vamos falar a verdade sobre a segurança privada, que muito instrutor e muita gente tem medo de falar ou não tem coragem de falar, que é a mesma coisa que medo. Depois da vinheta. Bom, vamos lá. Existem algumas verdades na segurança privada que tem que ser ditas, pras pessoas não entrarem pra área e serem enroladas, tá? Primeira verdade que eu tenho que falar pra vocês, na área da segurança privada, é que ninguém vai ficar rico trabalhando como vigilante. Ninguém vai ficar rico trabalhando como vigilante. E se você acha que dá pra você ficar rico trabalhando como vigilante, você está redondamente, completamente enganado, tá? Então tem muita gente que se frustra porque entra pra área, ah, você é vigilante, escolta, transporte valores, estou ganhando muito pouco. Meu amigo, você não vai ficar rico trabalhando de vigilante, seja de escolta, seja de transporte de valores, seja SPB ou seja patrimonial. Ulisses, você está falando que com segurança privada não dá pra ficar rico? Dá pra ficar rico. Você pode ser dono de empresa, você pode ser dono de escola, você pode ser coordenador, você pode ser gestor, você pode ser consultor de segurança, você pode ser consultor comercial, você pode ser vendedor de postos de serviço, você pode ser um diretor, você pode ser um dono de empresa, um professor, um instrutor, né? Trabalhar com segurança de eventos, existem diversas. Segurança eletrônica, né? Você pode ser operador de drone, coordenador de monitoramento, né? Ser um gestor orgânico. Existem diversas maneiras de você ser bem remunerado na segurança privada. Agora, infelizmente, na atividade de fim, assim como policial, assim como policial civil ou militar, tá? Assim como policial civil, policial militar, agente de trânsito, açougueiro, o primeiro cara da lança ali que é o que faz atividade de fim, o operador, você não vai ficar rico, cara, em nenhuma dessas profissões, tá? Agora sim, você pode ter uma vida confortável? Sim, você pode ter uma vida confortável como vigilante. Se você souber economizar dinheiro, souber investir dinheiro, souber gerar uma renda extra, você pode saber ganhar um dinheiro aí e viver confortável, rico, né? Bem de vida, como costumam se falar no Brasil, você não vai ficar sendo vigilante. Me desculpe, se alguém nutria esse sonho ainda, esquece que não vai ficar e não é só na vigilância. A segurança pública também não vai ficar. Um coronel aí ganha aí em torno de, sei lá, 13, 14, 15 mil reais. Pra muitos, pra nós, pode parecer muito dinheiro, mas não quer dizer que você que ganha 14 mil reais, você é rico, tá? Rico, o que eu falo é ser rico no nível empresário, ter muito dinheiro. Então não, você não vai ficar rico sendo vigilante. Você não vai trabalhar pouco sendo vigilante. Tem muita gente que acha que é, ah, é molezinha, 12 por 36, tudo de boa. Não, se você trabalha direito, o serviço é exaustivo, é concessivo. Então você precisa saber essa realidade sobre a segurança privada que muita gente não te fala, tá? Outra coisa que é muito importante, eu até fiz um vídeo parecido com esse esses dias atrás aí, mas é importante a gente começar a falar sobre esses assuntos, tá? Você vai sofrer preconceito na segurança privada? Sim, você vai sofrer preconceito na segurança privada sempre, tá? Infelizmente. Sabe por quê? Porque as pessoas, por natureza, são babacas. As pessoas, por si só, por natureza, são babacas. Então, independente de onde você estiver trabalhando, seja num hospital, no banco, numa padaria, no shopping, num comércio, as pessoas, os usuários do local vão te destratar. Elas vão considerar que você trabalha num subemprego, elas vão considerar que o seu emprego não é importante, elas vão achar que você é só um guardinha, só um qualquer que tá ali e elas vão te destratar. Sempre vai ter que falar, ah, você não é polícia, você não manda nada aqui, com quem você pensa que você tá falando? Então, isso sempre existiu, existe e vai continuar existindo. E se você não estiver preparado pra sofrer preconceito, pra ser destratado, pra ser humilhado, pra infelizmente ser desrespeitado, você está na profissão errada, porque você vai acontecer dessas coisas aí e infelizmente você vai acabar tendo que engolir o sapo. O máximo que você pode fazer, fazer um relatório de ocorrência, lançar no livro de ocorrência e falar pro responsável do setor. Você pode fazer um boletim de ocorrência, entrar com um processo com outra pessoa que vai te fazer, isso pode, mas muito provavelmente você vai prejudicar a sua empresa aí, tá? Quase que 100% tenho certeza que você vai prejudicar. Infelizmente, existem muitos seres humanos babacas no mundo, que ainda destratam as pessoas pela classe social e pela atividade que ela exerce, tá? Infelizmente, isso daí está em todos os lugares, em todas as instituições, em todos os setores, acho que da humanidade. Existem seres humanos babacas que te destratam pelo quanto você ganha e pela atividade que você exerce. E na nossa, é um pouco exacerbado isso, por quê? Porque você como vigilante, você acaba às vezes exercendo uma função naquele local de ter que barrar alguém, de ter que evitar que alguém entre, de ter que interpelar alguém, de ter que abordar alguém. E para a pessoa que tem uma mentalidade preconceituosa, para a pessoa que tem uma mentalidade de que esse tipo de ser humano babacas, o homens babaca, ele é inadmissível um assalariado CLT, que ganha menos do que 10 salários mínimos, abordar ele para barrar ele de entrar num local, ou para dar alguma ordem legal para ele, ou para falar para ele o que ele pode e o que não pode fazer. Então, quando você vê esses caras discutindo com um porteiro em prédio, discutindo com um vigilante em porta giratória, discutindo com pessoas na função de segurança em qualquer lugar, para ele é inadmissível, que é um cara ali qualquer do povo assalariado, dar uma ordem para ele, seja de abordagem, seja de qualquer coisa. Então, por isso, a gente sempre vai sofrer preconceito, vai sofrer esse tipo de xingamento, esse tipo de situação, e você tem que estar preparado e ter estabilidade emocional para lidar com isso. E isso é um vídeo que eu vou fazer, eu já fiz, mas vou fazer mais, sobre inteligência emocional, é importante a gente falar sobre isso. Beleza? Então, são duas coisas aí já. Primeiro, que você não vai ficar rico sendo vigilante, você tem que saber disso. Segundo aí, que você também vai sofrer preconceito, vai sofrer destrate, vai ser xingado do guardinha de futebol, muita gente vai te desprezar, vai achar que você é só um guardinha aí de qualquer coisa, e vai te destratar, e você tem que estar preparado para isso. Beleza? Outra coisa que você tem que ter em mente, é que você não vai ser reconhecido. Então, não espere que a empresa te reconheça como um super-herói, não espere que a sociedade te reconheça como um super-herói, não espere que os usuários do local que você trabalha, que você ajuda, por mais que você evite um assalto, evite um roubo, evite um homicídio, as pessoas em geral, a sociedade em geral, os clientes em geral do local, não vão te achar um super-vigilante, um super-saia-din, porque você fez uma atividade que é a sua atividade fim, tá? Num momento ali, momentâneo, obviamente alguém pode ficar muito feliz, muito agradecido, até te dar um presente, um abraço, fazer uma menção honrosa, mas dias depois, no máximo semanas depois, ninguém mais vai lembrar disso, e várias outras pessoas vão voltar a te destratar, te humilhar, achar que você é só mais um guardinha, como sempre, beleza? Então, pessoal, não esperem por reconhecimento da empresa, da sociedade, da população, nem dos usuários do local que você trabalha, podem ter pessoas de bom coração, de boa consciência, que vão admirar o seu trabalho, e vão ser gratos e reconhecer o que você faz? Sim, vão ter pessoas como essa, mas elas, infelizmente, não são a maioria, a sua grande maioria, não vai estar nem aí, e não vai reconhecer nada do que você faz, por mais que a nossa função de segurança privada, seja de suma, extrema importância, e o seu bom trabalho, na maioria das vezes, mantém, são e salvo, a vida das pessoas e dos usuários daquele local. A quarta coisa que eu queria falar, talvez vai doer muito para você, como já doeu para mim, e dói para muitas pessoas ainda, que tem um pensamento, não tem uma mente aberta, para esse tipo de coisa que eu vou falar, sim, você é só um número para a sua empresa, você é só um número para a sua empresa, e você é só um número para os clientes, que contratam a sua empresa, por mais que a empresa seja aquela empresa inclusiva, que presenteie, que queira agregar aos funcionários, ter os colaboradores, tudo aquele novo, aquela nova cultura de hoje em dia, de seus funcionários serem próximos, não são mais funcionários, são colaboradores, são amigos, etc, meu, você é mais um número para a empresa, se eu me acidentar, como já aconteceu comigo, a empresa vai colocar outro no meu lugar, se eu falecer, vai ser colocado outro no meu lugar, e a vida que segue, depois de pouco tempo, ninguém lembra mais, então nós, nesse mundo, nós somos números, você é um RE, eu tenho o meu RE, e eu sou o número lá e pronto, e eu não sou indispensável, eu não sou insubstituível, eu posso me acidentar, eu posso falecer, eu posso me desligar da empresa, e outro estará no meu lugar, por que que eu estou falando isso? Eu não estou querendo pintar a empresa como malvador? Não, não é isso, é porque muita gente fica ofendida, quando é recolhido de um posto, ou quando é punido, ou quando é demitido, meu, você não é a empresa que você trabalha, eu sou Ulisses Henrique Matias Costa, eu saindo da base, eu saindo de qualquer lugar que eu trabalho, a minha vida continua, o meu ser, o eu, continua independente da empresa, então eu não tenho que me apegar, posto de serviço, a local de trabalho, a empresa que eu trabalho, porque eu posso ser facilmente substituído numa necessidade para a empresa, e a minha vida tem que seguir, então eu não tenho que ficar guardando mágoas, nutrindo mágoas, eu vejo muito vigilante hoje, que se apega ao posto, se apega a empresa, se apega ao local de trabalho, como se fosse dele, aquilo, eu estou falando para você ser um mau funcionário, para você não se dedicar, para você não se preocupar em exercer a sua função da melhor maneira possível, não de forma nenhuma, você tem que exercer a sua função da melhor maneira possível, o que eu estou falando para você, é para que você não se apegue a ponto de, você parar a sua vida, ficar amargurado, chateado, depressivo, porque você foi punido, ou você foi trocado de posto, ou você foi demitido, você é um indivíduo, você é uma criatura, que pode muito bem, trabalhar em outro local, em outra empresa, em outra função, pior, melhor, ou igual, independente da empresa que você está atualmente, então não crie vínculos emocionais muito fortes com o seu posto de serviço, principalmente nós que somos terceirizados, hoje você está nesse posto, amanhã você está em outro, hoje a sua empresa está naquele contrato, amanhã não está mais, hoje você trabalhou correto, amanhã você é pego no celular, ou você é pego no vacilo, você pode ser punido, e a empresa em si, ela não tem vínculo emocional com você funcionário, e você não pode ficar tendo um vínculo muito forte emocional com a empresa, você tem que ter um vínculo profissional, trabalhar de forma correta, está ética, elibada, porque você ganha, para trabalhar de forma correta, se você é um profissional ético, e que quer voltar vivo para casa, você vai trabalhar de forma correta, agora não crie vínculo, ah, meu supervisor tem que gostar de mim, a empresa tem que me valorizar, me reconhecer, meu amigo, uma empresa é feita para gerar lucro, para os seus sócios, a empresa é feita, ninguém abre uma empresa para fazer caridade, se você quer ser acolhido, espiritualmente, e emocionalmente, por uma instituição, vá a uma igreja, vá a uma religião, um centro de umbanda, um centro espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, um templo budista, não sei, lá vão te acolher emocionalmente e espiritualmente, a empresa não é o local para te acolher emocionalmente, ou espiritualmente, ou para você fazer vínculo de amizade, a empresa é uma instituição criada para gerar lucro, para os seus sócios proprietários, esse é o fim, atividade fim de uma empresa, a pessoa abre uma empresa para isso, e aí muita gente quando acontece qualquer tipo de probleminha na empresa, a empresa não me reconhece, não me valoriza, não gosta de mim, então tira essa mentalidade pequena da sua mente, e haja eticamente e profissionalmente, gere o lucro para a empresa que você tem que gerar, e receba o seu salário que você assinou em contrato de trabalho, esse é o termo que a gente tem que fazer, é única e simples e exclusivamente isso, beleza? Então, coisas importantes é isso daí, você não vai ficar rico sendo vigilante, se você não procurar uma outra atividade, a ter algo para agregar, a fazer extras, a estudar, crescer na carreira, você não vai enriquecer sendo vigilante, tá? Segunda coisa, você vai sofrer preconceito, você vai ser destratado, isso daí não tem jeito, não vai mudar, outra coisa, você não vai ser reconhecido como super herói, não adianta que achando que você vai ser, ah, eu sou vigilante, eu vou fazer meu trabalho, vão me reconhecer, vão me amar porque eu sou vigilante, que você não vai ser, ter esse reconhecimento aí de super homem que você está esperando, de Homem-Aranha, de Batman, não existe na nossa categoria de segurança, na verdade não existe nem na segurança pública isso, tá? Por mais que tenha videozinho, memezinho de policial, quem mais reconhece os policiais são os próprios policiais, que a população em geral está cagando na sua grande maioria, beleza? Outra coisa, você é apenas um número, tá? Assim como na segurança pública, morreu, já era, esse é o contrato social da vida, de quem trabalha com segurança, isso aí é inerente à nossa profissão, então filho, você é facilmente substituído, então seja profissional e ético para você voltar vivo para casa, e para você fazer a função qual você foi contratado, beleza? A quinta verdade, cara, que é o meu jargão aqui do canal, a sua vida é sua prioridade, então independente de todas as verdades que eu te dei aqui, o banho de água fria, independente de tudo que eu te falei aqui, né, que você pode ter ficado decepcionado, chateado, pode até estar achando, nossa, Ulisses é pessimista, tá de mal com a vida, não, isso aqui é uma realidade para te motivar, para te acordar, lutar, trabalhar, trabalhar, ser um bom profissional, independente de todas essas merdas, porque a sua vida, cara, é tua prioridade, então você trabalha bem, você se mantém acordado, você se mantém vigilante, você se mantém trabalhando, tomando conta do seu armamento, tomando conta do seu perímetro, estudando, se capacitando, se aperfeiçoando, buscando ser o melhor profissional possível, porque, cara, a sua vida, ela é prioridade só para você, você entendeu? Hoje, hoje, né, existem estudos aí que se você morrer, cara, a pessoa vai ficar de luto forte por você ali, aquele luto, tipo, insuportável uma semana, um mês, ela vai ficar muito triste, cara, vai ficar muito triste, mas ela já vai começar a absorver aquele golpe, aquele impacto, passou um ano, ela vai lembrar de você, vai doer, mas não vai doer igual, depois de dois anos, três anos, cara, a vida segue, então a vida segue, quem lutou foi você, então por mais que você construa um legado, que você deixe uma história, velho, as suas coisas serão doadas, serão vendidas, a vida vai seguir, você foi embora, então, cara, a sua vida, ela é prioridade para você, se você quer continuar tendo os momentos de prazer com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos, né, aproveitando da dádiva que é a vida aqui na terra, você tem que trabalhar bem, fazer um bom trabalho, para que você desfrute da sua vida bem aqui na terra, porque a sua vida, cara, é a sua prioridade, então se você dá valor a sua vida, e a sua família, independente de todas essas situações que eu falei para você, de tudo que tem de bom e ruim na segurança privada, você vai ser um bom profissional, para você garantir o seu salário, para sustentar a sua família, e para você voltar vivo para casa, espero que eu não tenha te frustrado muito nesse vídeo, espero que eu tenha aberto seus olhos de alguma forma, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, compartilhe bastante esse vídeo, cheque os links da descrição, entre lá no nosso site, instrutorulis.com, compartilhe nos grupos, sua vida é sua prioridade, gente, falou, fui!